Conacete Daqui a pouco Laços de amizade Laços de família Laços são tão fortes Em uma profeição Onibus Daqui a pouco A além do que a gente acaba A grande refeição Justiça A grande refeição mais confusa, que faz o programa mais confuso, só tem confusão, até eu tô ficando confusa, está no ar, o Pânico na TV! Alô, alô, muito boa noite, boa noite a vocês de sexta-feira, hoje é dia do melhor do Pânico, um programa selecionado, um programa com somente as melhores matérias, ao som da banda, viva a noite, que tá começando mais um Pânico na TV! Muito boa noite para vocês de casa, todos vocês aqui, pessoal de Tua, pessoal de Sorocaba, as meninas de São Bernardo, está no ar, esta turminha que adora aprontar muita confusão, ao som da banda, viva a noite, está no ar, o Pânico na TV! Tem certeza que você, mesmo depois de trocar sua câmera como uma câmera digital, continua tirando fotos tremidas e borradas. As câmeras digitais, além de ser muito mais divertidas, permitem ver a foto na hora, assistir na TV, enviar direto para o computador, mandar por e-mail, olha, você manda para quem você quiser, não é, Boleta? É isso aí, milhaço, agora, mesmo com toda essa tecnologia, existe aquele risco da sua foto sair tremida, imagina se você tem uma única chance de tirar uma foto com alguém famoso e a foto sai tremida, velho! Com as câmeras digitais Lumix da Panasonic, esse risco não existe, as lentes móveis da câmera Lumix corrigem instantaneamente o deslocamento, essa qualidade de imagem é garantida pelo estabilizador ótico de imagem Mega OIS, que só as câmeras Lumix da Panasonic tem. Esse modelo aqui é a FX3, que além do Mega OIS, possui função alta sensibilidade, que aumenta a velocidade de disparo, evitando que suas fotos saiam borradas. Possui ainda a resolução 6.0 megapixel e as famosas lentes Leica, garantindo qualidade e perfeição nas suas imagens. Vejam agora imagens com o Mega OIS desligado e com o Mega OIS ligado. Olha só a diferença, bacana, não é? Com as câmeras digitais Lumix da Panasonic, você pode dar adeus a fotos tremidas. Panasonic Ideas for Life! E agora, vamos à escalada, você vai ver o que está legal o pânico de hoje. Roda aí, vamos lá! E para suportar tanta pressão, o homem descobriu algumas válvulas de escape, sendo que a principal delas é se transportar para estados alterados da mente. Vamos bater um pouco de iogurte? Começando aqui o evento Fury FC, entendeu? É porrada para valer! Nossa língua lulanesa! Para testar o conhecimento ortográfico dos eleitores, levamos às ruas uma lousa, dois pincéis e três candidatos e meio. Olha a linha aí! O que é isso, mulher? Eu vi, nós veio! Nós veio! Eu vou dar um buraco, mano! Eu vou dar um buraco, mano! Eu vou dar um buraco, mano! Eu vou dar um buraco! Quietinho, você não viu o que eu vi, mano! O quê? Calisteu está sem calcinha, truque! A estação das chuvas chegou e com ela o perigo da dengue aumenta. Siga a campanha preventiva do Pânico na TV e evite esse mal que atinge mais de 90 milhões de pessoas em todo o mundo. Para evitar a dengue, é muito fácil. Evite o acúmulo de água parada na sua casa. Retire cuidadosamente a água empoçada em vasos de plantas, flores e bromélias. Não esqueça! A dengue se combate todo dia. Campanha preventiva do Pânico na TV. Viu só? Vale a pena ficar ligado no Pânico, não é? Você sabe essa história de Amigo Secreto? Todo ano é a mesma coisa. Você sempre recebe aquele CD, aquela banda Piratas do Braz. Ou então aquele famoso perfume Ossoar do Mendigo, não é? Faz o seguinte. Combine com a sua turma um presente original, Tagote. Imagina o sucesso que você vai fazer no Amigo Secreto, dando uma sandália dessa aqui. Ó, você quer ver? Essa aqui, não é essa aqui. É essa aqui que eu quero que você veja, ó. É a K0 Dagote. Ela é essa aí, ó. É confortável, anatômica, não escorrega. Além de muito estilo, ela é feita de pneu reciclado. Essa é a Big Wave do verão. Essa é a K0 Dagote. Uma outra opção imperdível para o seu Amigo Secreto é um desses produtos de lona. Tá vendo só que bacana? E atenção, atenção, porque a brincadeira, agora sim, aqui na minha mão, o papete no pé da GOK continua. Você vai mandar uma foto bem legal, calçado com uma dessas papetes da GOK. E se o seu clique estiver entre os melhores, domingo, você vai ganhar um presente. Anote aí o e-mail, irados.gok.com.br. Entre agora no site da GOK e veja as regras. Vamos ver agora, meu querido Ricardo, o comercial do Badaró. Pode rodar, por favor. Vou te dar um toque. Agora é GOK. Agora é GOK. GOK é originalidade. Vou dar um toque para vocês. Todo mundo, dá para me ajudar? Agora é... GOK! Muito bem, vamos agora para o break. Daqui a pouquinho tem mais pânico, não perde o pânico de hoje, está muito legal. Daqui a pouquinho a gente volta. Banda, viva a noite! Vamos lá! Está gostando do plano e pânico, está muito legal. Hoje tem muita matéria bacana, mas agora vamos falar aqui da Toshiba Planet, o nosso patrocinador. Essa é a linha de áudio da SEMP Toshiba. E é o seguinte, Natal está chegando, então, meu, se liga nesses lançamentos aqui. Mini System Toshiba Planet. Peça para o seu pai, para a sua mãe, peça para te dar um de presente. Você também pode aproveitar a dica e comprar um áudio Toshiba Planet de presente para quem você gosta, tá? Todos eles tocam MP3, tem gaveta para três CDs. Aqui tem modelo que dá para você conectar com o seu game favorito. Você vai jogar com muito mais emoção e realismo. Tem modelo que dá para brincar de karaokê. E o que é mais legal, agora tem modelo com USB. Assim você faz o quê? Insere o pendrive direto nele e curte o melhor som. E aí você pode avançar, retroceder, dar play, pause, stop. Tudo controlado direto no Mini System. Novos designs também. E agora vamos à hora da prova da dança. Quem tiver o espírito, never stop the music, dançar muito, vai ganhar um CD player. Toshiba Planet está aqui. Por favor, vocês dois podem vir aqui. Roda o som. Então vamos lá. Esta disputa maravilhosa. Estamos aqui, Armínio Fraga contra Muniquinha. É Armínio Fraga e a Muniquinha. Chega! Quem dançou melhor? Armínio Fraga. A Muniquinha. Que é o Armínio Fraga. Foi a punitinha. Armínio Fraga acaba de ganhar. Pois não é. Pega o seu Toshiba Planet. Pode pegar aqui, pode sair por ali. Este aqui é um produto da linha de áudio da SEP Toshiba. Não esqueça. Boa, Armínio. Não esqueça. Neste Natal, dê um Toshiba Planet de presente. Vai fazer o maior sucesso. Este aqui é o presente de Natal. Banda Viva a Noite, por favor. É um Toshiba Planet de presente. É um Toshiba Planet de presente. O que é isso?